Olá, sejam bem-vindos ao canal. Primeiramente, eu vou ler este comentário. Por que não deu uma motorizada? Do que eu tô falando? No último vídeo, a Adelina postou, ela deu uma cadeira de rodas pro pai dela. Porque, pra quem não sabe, ele usa cadeira de rodas e a cadeira dele estava bem velhinha e já estava até quebrada. Então, ela resolveu presentear o pai. Só que aí teve vários comentários dizendo por que ela não deu uma motorizada. E, pelo menos nesses comentários, eu não vi ela responder ninguém. O porquê? Eu andei pesquisando e vi que uma dessas cadeiras motorizadas tá em torno de 8 mil a 12 mil reais. O valor dessa que ela comprou, ela não falou. Ela apenas mostrou pro pai dela. O pai dela falou que gostou muito, porque a dele tava bem velhinha. E, nesse mesmo vídeo, ela falou que comprou uma máquina de lavar. Porque ela falou que assim que chegou, aqui no Brasil, né, onde eles moram, ela comprou. Porque ela falou que a mãe dela só tem um tanquinho e tem uma centrífuga. Então, ela resolveu comprar uma máquina de 16 a 18 quilos. Que dá pra falar, lá vai o dedrão. Porque ali na cidade deles é bem frio. E seria melhor pra mãe dela. E também ela tá fazendo o canil ali pros cachorros que a mãe dela tem. Parece que, se não me engano, 15 cachorros que a mãe dela cuida. Então, ela resolveu fazer um canil bem grande, né, pra acomodar todos eles ali. Desde que a Adeline chegou dos Estados Unidos, dá pra perceber que ela tá ajudando bastante os pais. Ela tá fazendo o que ela pode. É, como ela tem alguma condição, então ela tá ajudando. Porque, obviamente, que ela veio visitar os pais. Só que ela chegou ali e viu a necessidade que eles estão passando. Então, ela se viu na obrigação, digamos assim, de ajudar. E ela tá ajudando conforme ela pode. Ela poderia ter dado uma motorizada que seria mais prático? Poderia. Mas, ela tá ajudando. Né? Ela tá fazendo alguma coisa. Mas, pessoal, por mais que a pessoa faça, nunca vai ser o suficiente. Tem pessoas que vão dar os parabéns e tem muitas pessoas que vão criticar. Aí, tava falando por que ela não dá um carro automático pro pai dela. Porque aquele carro que a Adeline tem, se eu não me engano, é um carro alugado. E parece que o pai dela só tem um triciclo. E não tem carro. Diz que seria ótimo se ela desse um carro pro pai dela. Pra poder se locomoverem ali. Porque eles moram numa região assim distante. A estrada não é muito boa. Ou seja, os pais dela tem várias coisas que estão precisando ali, né? Se ela vai dar um carro, já eu não sei, né? Seria uma boa? Seria. Eu não sei se eles ali não tem carro. Não sei se vocês que assistem os vídeos dela notaram se os pais dela tem um carro. Porque é essencial ali, né? Eles terem um carro. Será que o pai dela se locomove só através daquele triciclo? Outros dizem que a Adeline veio corrida dos Estados Unidos. Porque diz que foi uma viagem muito de repente, muito repentina. Não sei. Porque, obviamente, que a Adeline não vai expor a vida dela na íntegra. É claro que algumas coisas ela poderia deixar um pouco mais clara. Mas ela falou que veio viajar, visitar os pais, porque faz tempo que ela não vê. Que resolveu de última hora, resolveu não contar. Porque se ela conta, de repente não dá certo. A Ágata vai vir nas férias de junho. No final das férias de junho. Muitas pessoas estão achando estranho. Então, gente. Vamos ver o lado positivo das coisas, né? São perguntas sendo feitas. Algumas a Adeline responde. Algumas a Adeline deixa um ponto de interrogação. Mas, né? O que importa, eu acho, na minha opinião, que ela está fazendo o que ela pode para os pais. Na medida do possível. Ela está. E, pelo jeito, ela vai ficar até dezembro. Porque deu a entender que ela vai ficar o resto do ano. Vai ficar bastante tempo? Vai. Ela vai voltar para os Estados Unidos? Ela vai voltar para os Estados Unidos. É que muita gente está achando estranho dela estar toda... Quer dizer, não sei quanto tempo que ela está aqui. Mas, pelo jeito, ela vai ficar um bom tempo. E, nesse tempo todo, ela está tentando fazer o que ela pode pelos pais. Eles têm várias carências? Mas, na medida do possível, ela está ajudando. Tá ok? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like. E, se você é novo ou nova no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.